Como que foi a adaptação da Suzane quando ela chegou na cadeia? Até pelo crime que ela cometeu, né? Sim, é porque assim, o crime que ela cometeu é repudiado pela comunidade carcerária. Então os presos, eles condenam pedófilos, estupradores, quem mata o pai, quem mata a mãe, quem mata o filho, quem mata... Mata a criança, hein? Mata a criança, e agora eles incluíram feminicídio, assim, também eles já estão... Então o próprio sistema penal, ele já não coloca esses presos, tipo no pinheirão, assim, porque senão o cara não dura um dia lá. Tremembele tem meio esse perfil. O sistema penal, na medida do possível, o sistema penal de São Paulo, a administração penitenciária é a maior do país, assim, é uma das maiores da América do Sul. Então, eles conseguem, na medida do possível, separar por tipo de crime. Para organizar, para não ter esse tipo de problema, né? É, e para não, exatamente. Por exemplo, os criminosos do PCC, a maioria está lá para aquele complexo penitenciário de presidente Venceslau, Venceslau, presidente Prudente, presidente Epitácio. Entre a Membé, eles conseguiram colocar essa clientela que é repudiada por outros presos. Então lá estão os pedófilos, as Suzane, os Nardone. Os famosos. Como a Suzane foi primeiro, porque o famoso também é considerado vulnerável também. Porque os povos não devem gostar de um famoso que foi preso também. Cara, tu sabe que não. Eles tentam estuprar, sabia? Ah, eles têm uma compulsão, um desejo, assim, maluco. Não, eu não sei, porque chega um famoso lá, eles acham que o sistema penitenciário é um mundo à parte. Ele tem regras próprias, ele tem, é um mundo que tem, é como se fosse um microcosmo, assim, tem os famosos, tem os presos que são respeitados, tem os presos que não são respeitados. Se aparecer um jornalista para entrevistar um preso tal, os outros presos, hum, aquele preso ali dá entrevista. Já fica de olho. Então, e eles transam muito entre si ali também, sabe? Eles cometem, eles se juntam para cometer estupros dentro da cadeia. E eles sempre vão em cima desses vulneráveis, dessas celebridades. Então, vai tudo para Tremembé. Tremembé fica no interior de São Paulo. É, no município de Tremembé. É distante daqui, é bem afastado, né? Dá, tipo, dá quase 200 quilômetros. É ali depois de Taubaté. Ah, tá. São José, Taubaté e Tremembé. E essa adaptação dela? Então, como ela foi primeiro para penitenciar a feminina da capital, ela, as presas do PCC tentaram matá-las. E tentou matar com os argumentos mais absurdos possíveis. E eu disseram assim para ela, olha, você matou o pai e a mãe, e quem mata o pai e a mãe, vai para o inferno. E o diabo, ele não está, ele está impaciente. Ele não quer esperar tu morrer daqui a não sei quantos anos. Ele quer, te quer logo agora lá. Então, eu vim aqui te matar para tu ir logo para o inferno, porque o diabo está te esperando. Então, essas presas, que era de uma seita satânica, começaram a infernizar ela, literalmente dizendo que o diabo estava esperando ela no inferno. Aí, fizeram uma rebelião para matar a Suzane. Só que aí, como ela já tinha feito amizade com agente de penitenciária, de segurança penitenciária, com médico que tinha lá dentro, Então, eles protegeram ela para o momento da rebelião. Eu queria água também. Por favor, pode trazer aqui, meu. Não tem café, não? Não, né? Puxa, hoje não. Essa hora já fechou lá embaixo. Fechou tudo, né? É, lá embaixo tinha. Você toma café essa hora e não perde sono? Não. Puxa, que inveja. Eu adoraria, tá? É que eu já estou ficando com sono e eu quero... Eu adoraria poder tomar café às 9, 10 e não dormir. E poder dormir depois.